Eu sou Felipe Nils, estamos aqui agora com o prefeito Antônio Jorge. Seja muito bem-vindo, prefeito. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa reinauguração do banheiro, né? Essa reconstrução aí que foi feita, que o senhor tem a dizer, que foram feitas com recursos próprios. É uma obra aí que a população tem que ficar feliz, né? Porque não é nenhuma reconstrução, é uma construção. É um novo banheiro, totalmente novo, destruído o outro e feito isso aqui com amor e carinho para ser entregue à população. A gente precisava, sim, dar uma resposta que vinha sendo muito criticada na rede social, porque o pessoal não critica as gestões passadas, sim, só critica as nossas, a administração atual, né? O banheiro já vem defasado há muitos anos, que os ex-gestores não se preocuparam em fazer, mas sempre caía para cima do atual gestor. Mas nós mostramos para que viemos e mostramos o que podemos fazer. E a gente mostrou que fez um banheiro de qualidade para a população em nossa cidade. Então isso aí é o que eu me espelho em fazer cada dia melhor para o nosso povo e que os novos gestores também se espelhem nesses exemplos. E independente de quem passou, quem vai passar, faça o melhor, porque a população, sim, precisa ser respeitada e ter um banheiro desse de qualidade, como outros empreendimentos e outras obras que possam servir para a nossa população. Bom, já que a gente está falando de obras, então eu vou perguntar, né? Acho que não é uma pergunta só minha, é de todos, de todo mundo. Tem mais obras vindo aí para inaugurar? Tem sim, nós na verdade somos o canteiro de obra, no momento estamos aí em trabalho em várias obras, né? Eu creio que por esses dias aí entregaremos a quadra da Vila Caraípe e a areninha de grama sintética da Vila Caraípe. Temos a maternidade que já está praticamente 100% concluída, vamos entregar para a população também. A tão desejada maternidade, que é para começar a ter os partos humanizados e as mães poderem ter seus filhos na nossa cidade. A UBS Manoel Cardoso, que já está funcionando, mas não inauguramos 100% para a entrega, mas devido ao patrimônio que era alugado, estava um pouco precisando de reforma, a gente não teria como fazer a reforma, nem quando a gente já tinha um prédio novo para ser entregue à população. Então preferimos logo passar para a população, seria entregue no dia 29 de maio na diversa cidade, mas aconteceu a tragédia na morte do nosso saudoso e líder político, senhor Rosário Souza da Hora, e achamos melhor não ter momentos de comemorações, porque a gratidão e o respeito é tudo para todos nós, né? Mas é mais uma obra que vai ser entregue, com bastante pavimentações de paralelo que estamos realizando no nosso município. Logo, logo aí finalizamos a terceira rua da Laranjeira e a segunda que fizemos, e Bela Vista e Bruno Muniz. A Bela Vista praticamente já quase finalizada, e Bruno Muniz já entraremos na próxima semana em andamento para preparar aquela pavimentação para os moradores daquela localidade. Então isso sim é trabalho de compromisso com a população, e o que depender da gente aí a gente vai fazer o melhor nesse final de mandato, e que o próximo gestor possa vir fazer mais e mais ainda pela sua querida cidade. É isso, a gente agora ficou com as palavras do prefeito Choquinha, né? E vamos acompanhar agora as próximas obras a serem inauguradas.